Você garante pra todo mundo que você não tem envolvimento nenhum Nessa situação do PIX O que há de concreto e qual a real possibilidade de Marcelo Castro ser preso? Tem muita gente envolvida nessa situação, nesse problema aí do PIX Mas eu quero saber de pessoa grande Tem pessoas grandes por trás disso? Tem influenciadores, subcelebridades? Mas você sabe dizer por que você ainda não foi ouvido? Por que a demissão justa causa então? O que justificou essa demissão? O carro, você tá pagando ou pagou? Tô pagando Eu dei entrada e tô pagando em 48 vezes Meu carro não é quitado não, Tiaca? Não, ele sabe o que é quitado Como funcionava a situação do PIX, né? Desde quando? Como começou isso? Como é? Se havia alguma irregularidade Em relação ao PIX E se a direção sabia da existência desses erros O apresentador do programa, né? Que você trabalhava Sim Eu quero saber o seguinte Vocês brigaram? Vocês tiveram algum desentendimento? Me diz uma coisa Por que você não deu depoimento ainda? De que era a chave PIX Que ficava na tela lá O QR Code, eu não sei Referente ao PIX do jogador Já falei isso E falar sobre a criança Por que morreu Estão perguntando sobre o envolvimento de rifeiro Na situação Se a recolha e chamar, você volta? O dinheiro do Talisca Você sabe dizer se a família devolveu Porque pagou as forças do bairro Pra você falar referente A esse dinheiro Se foi pra conta da criança Se não foi pra conta da criança PIX do jogado